E aí galera, tudo bem? Não, assim eu vim iniciando, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho comentando alguns ataques meus, né? Umas configurações que eu fiz aqui numa guerra mista, acabou que eu mitei fortemente aqui na guerra do PTzeros, eu cheguei mais pro final da guerra e eu tinha 8 ataques pra fazer, né? Em 300 de vida diferentes e acabou que eu dei 7 PT's e 1 99%, tá? Então, não é sempre, né, que eu tô trazendo configurações minhas e como eu consegui mitar amostramente nessa guerra, decidi comentar os ataques pra vocês, entenderam? Até porque eu fiz vários ataques de configurações diferentes e como foi também, né, num curto espaço de tempo, né, foi em... Eu cheguei e faltou 50 minutos pra acabar a guerra, tá? Então, ó, eu dei 4 PT's em CV13, depois em CV14 eu dei 1 PT e 1 99, tá? Acabou que o 99 eu, né, errei uma certa doença ali, tá? Mas tudo bem, e depois eu ainda fechei 2 CV15, velho, consegui mitar em CV15 também Então bora começar É... CV13, tá? Aqui eu fiz Lalum, né, uma das vantagens é que eu cheguei mais pro final E aí, né, embora em teoria fiquem as vilas mais difíceis, só que a vantagem também é que eu já sei o Castelo e as Armadilhas, né? Então essa daqui particularmente foi até sem veneno, porque essa aqui tinha 3 golem de gelo no Castelo, tá? Então, CV13 eu gosto muito de pegar o CV no Suicide pra fazer Lalum Uma das configurações mais fortes, né? E esse CV, percebe que o Castelo não protege o CV lá por cima Então achei ele relativamente exposto pra pegar só de rainha, tá? E aqui eu conseguiria também pegar a rainha junto com o Disseminador e Besta, que é o padrão, né? Se eu consigo pegar um herói com o Disseminador e o CV com a rainha Na grande maioria das vezes, Lalum vai fechar de boa vila, tá? Então aqui eu não... é... inventei muito, até porque eu tinha pouco tempo, entendeu? E essa aqui foi a primeira vila que eu ataquei Porque quando eu bati o olho, eu vi isso, eu pensei A rainha pega o CV, eu pego a rainha do Disseminador aqui Lalum vai passar o carro, tá? Então eu não inventei muito Aí eu simentei e fiz o básico, né? Dropei o esqueleto, ó, rei ali, tranquilo, tá? E aqui em cima, ó, eu dropei outro esqueleto Aí como eu tava com bastante gelo E brotou muita Tesla aqui Eu optei por congelar a rainha, tá? Só pra dar uma segurada, tá? Congelei a rainha e soltei uma caçadora pra ajudar um pouco, ó Aí... só pra garantir que eu iria pegar essa parte, tá? Acho que a bomba matou a caçadora ou não? Ó Aí eu soltei a rainha lá em cima com um golem de gelo e um super goblin Né? Até aqui foi padrão, tá? O rei chegou ali, ó Peguei a rainha do cara Safe Quebrei pra rainha pegar o CV, tá? Dropei o esqueleto pra tancar a single aqui Nem sei se foi tão efetivo assim, né? Se acabou ajudando tanto Mas de certo modo, né? Acabou que... Consegui limpar essa parte, tá? E aí a heroína vai descer aqui Tranquilo, tá? E aqui eu cheguei a pegar o dispersor Acho que não, não Ó, mas eu peguei a torre do magro Eu soltei Lave balãozão aqui na... Na parte da águia, né? Embora eu dropei o balãozão diferente pro dispersor Coisa que eu não gosto muito Mas aqui é o melhor posicionamento, tá? Aí eu dropei o resto aqui Até soltei muito balão junto aqui Nossa, soltei 32 balões juntos, tá, né? Aqui o drop é uma doença, velho Não consegui espalhar bem Soltei todos os balões juntos Ó, acabou que eles espalharam depois Mas é porque também tinha pouca defesa, né? Aí acabou Aí já era a vila, tá? Isso aqui foi um PT padrão de Lalum Nada muito diferente, não Peguei herói disseminador CV e dropei, tá? Tranquilo E agora vamos ver os outros Os outros... Eu acho que o outro fizap Lalum Se não me engano, o próximo Que foi na base número 15 aqui Acho que foi essa, tá? Essa aqui eu fizap Lalum, tá? Fizap Lalum porque... É... Particularmente aqui, ó Um raio nessa posição Direciona muito bem o suicide, tá vendo? Porque eu pego besta TI Né? Junto com a torre de bomba Eu direciono uma entrada Com o rei heroína aqui por baixo E direciono a rainha pegando CV Eu gosto muito de jogar raio Direcionando suicide, tá? Então perceba que no outro layout Eu não joguei raio Por quê? Porque o suicide já tava bem direcionado Aqui se eu quero que a rainha Pegue o CV Essa besta em modo solo Vai ficar enchendo pouco o saco Entendeu? Embora até eu consigo pegar o CV Relativamente de boa, né? Porque a besta não tá tão longe Só que vai ficar duas bestas Na entrada dos meus heróis Eitando aqui Então achei mais interessante Jogar o raio aqui Botar a rainha vindo aqui Subindo Entendeu? E aqui por algum motivo Fui sem veneno Não sei por quê, velho Não sei Eu esqueci do veneno, velho Acho que porque no outro ataque Fui sem veneno Acabou que eu fui sem veneno Nesse aqui também Ah, eu já sei por que Eu fui sem veneno Porque CV13 Diferentemente do CV14 Do CV15 Não pega o veneno do castelo Tá vendo? A minha ideia era Era ir com um veneno só Aí acabou que Eu não levei nenhum Porque eu não tava Com o do castelo, né? Aquele costume De não fazer o veneno Agora nesse meta Até porque esse meta Agora a gente não tava Usando mais dois venenos Em CV15 Então por algum motivo Eu fui sem veneno, tá? Então eu soltei aqui Aí uma das vantagens De eu jogar o raio Pegando a besta É que a rainha consegue Afunilar pro rei, tá? Então eu soltei uma valk Pra afunilar E já vou soltar o rei aqui, ó Ó Soltar o rei Acabou, brotou 500 teslas Eu soltei o golinho de gelo E o rei Eu soltei a rainha aqui, tá? Essa foi Essa é a vantagem Que a rainha ajuda o rei Aí eu quebrei aquela tesla Soltei o gigante E agora eu vou só Cadenciar gigantes Pra rainha entrar no CV, tá? Os heróis vindo por aqui Aqui eu acho que eu tive Que congelar ou não? Congelei? É, eu congelei pra garantir, né? Ficou muito dano, né? Eu também tava sem esqueleto Nesse suicide Embora não tinha O dano daquela besta do lado Mas mesmo assim O dano que enche o saco A heroína pegou o disseminador E a rainha vai pegar o CV, tá? Até aqui foi safe, ó Até aqui foi safe Poder da rainha Aí soltei o balãozão Tranquilo E fui dropar Aí o drop passou o carro, né? Só a única preocupação Era a caçadora Aí eu vi que eu tinha esquecido Aí eu segurei um pouco O poder guardião Pra tentar pegar o Pup No poder guardião E congelei a caçadora, tá? Só pro Pup Dar aquela fortalecida Na caçadora E eu consegui Consegui salvar ali, tá? Curei o miolo É, curei não Congelei o miolo ali, né? Junto com a Com o dispersor e a TI Aí acabou que eu passei o carro, né? Esse é um PT muito padrão De usar o Palalum É dificilmente Dá alguma doença, tá? Aí vamos ver Depois Aí depois As outras duas Eu já não tava com tanta ideia, né? Porque eu peguei as duas Faces para o Palalum E depois eu comecei Tive que inventar um pouco mais de coisa Essa aqui eu não gostei muito Para o Palalum, tá? Essa aqui já tem A rainha bem protegida Nessa posição A heroína aqui Tá um pouco protegida pelo rei E o suicide no CV Tá um pouco mais difícil, né? Essa aqui tem duas bestas sola Então Eu optei por fazer um drag e bate, tá? Eu não gostei de nenhum posicionamento Para fazer um Lallum Nesse layout, tá? Se eu fosse fazer Lallum Eu não iria tentar muito Pegar o CV Porque tem duas bestas sola Então é muito estranho, mano Para tentar pegar o CV Essa TI 5 protege Só que aqui, ó Se eu jogo o raio pegando essa TI E faço parecido com o que eu fiz no outro Esse disseminador Tá muito bem protegido Que tinha 5 tesla aqui E no posicionamento Que o rei tende a rodar Essa rainha tá bem mais Mais centralizada A outra rainha tá um pouco mais exposta Esse disseminador tá chato Botar o rei aqui dentro E esse aqui não tem Não tem muito valor, entendeu? Por que não tem valor? Porque eu preciso da rainha Dos heróis Tancando a besta, entendeu? Essa besta de baixo Eu não tanco E eu também não vou jogar raio Para pegar ela Porque se eu jogar raio Para pegar essa parte aqui Eu tenho que suicidar por baixo Não faz sentido eu jogar raio aqui E suicidar em cima Então talvez eu poderia ter feito Um hit de Lallum Com o rei e o rei entrando aqui Nesse disseminador E a rainha descendo Para pegar o CV Era uma certa opção Entendeu? Quebrando aqui no armazém Talvez eu poderia ter feito isso Só que eu achei um pouco Puxado, entendeu? Para o drop Porque tem essa Tem o modo multi Que ele encheu o saco Ele ia ter essa TI Modo multi Na parte central Então eu não gostei Para o aluno Eu pensei Eu vou pegar o CV E vou fazer drag bate Entendeu? Porque como as tesas Estavam aqui Essa TI está muito fácil De pegar só de heroína Está vendo? Então o fato De estar muito bem protegido Aqui no disseminador Essa TI está completamente Vulnerável Eu solto só heroína e pego Depois eu pego O CV com os heróis E spammo o drag por aqui Ele cospo os dois dispersores Aí eu fecho com bate O drag bate Em CV 13 É extremamente forte Nos outros CVs É mais fraco No CV 14 E principalmente no CV 15 É um pouco mais fraco Mas no CV 13 É um dos ataques Mais fortes do CV 13 Tá? Então você pegar o CV E fechar com drag Né? E depois utilizar bate Para finalização É muito forte Mano E é um ataque Que eu já Tenho um certo conhecimento Um dos ataques Que eu mais gosto de executar Então eu funilhei Essa parte Porque eu queria o rei Entrando aqui Para tancar a besta solo Para a rainha Poder pegar o CV Entendeu? Então Eu soltei aqui Aí eu soltei Um golem de gelo Com a rainha Só que aqui Deu uma certa doença Porque o rei bugou A rainha traiu A atenção do rei E o rei deu a doença Acabou que ele não pegou Nem a T em modo single Aí ele não tancou Para a rainha Porque ele morreu cedo Aí a besta solo Veio na rainha direto E a rainha também Ao invés de vir direto Para o CV Eu tive que gastar Um gelo aqui Ao invés de ela vir direto Para o CV Ela veio para a torre de bomba Ela teve que quebrar A torre de bomba E subir Aí a invisibilidade Essa aqui Eu iria usar na heroína Não iria usar Na rainha Entendeu? Era para a heroína Para garantir Aí eu pensei É Deu a doença Mas bora Bora que tem chance De petesar O drag bate é forte Eu peguei o CV Tem 3 bestas solo Então bora ver Aí o bode Veio vindo lá por cima Chegou ali Eu limpei aquela parte Eu vou usar o poder Guardião e a fúria No meio Para dar aquela Protegida monstra Consegui pegar Peguei a rainha E aí o drag ficou louco Aí o que eu fiz Eu entrei com o bate Pela direita Porque eu queria pegar Direto a infermote single Porque a single Ia dar dano no bate No drag E eu também aproveitei Um timing Que o disseminador Focou no drag Entendeu Esse timing aqui Foi o diferencial Eu consegui entrar Rápido com o bate Salvei Aquele drag E eu vi Que o disseminador Tava focado no drag Aí eu consegui Segurar bastante o gelo Porque eu só tinha 2 Aí eu congelei de novo E ele ainda pegou a multi E eu consegui Petesar mesmo assim Aqui foi basicamente No timing O timing de entrada Do bate Como eu entrei rápido Com o bate Eu consegui salvar Os drags E mesmo assim Eu passei o carro Mesmo dando errado Passei o carro Completamente PTzinho de drag Bate Vamos ver aqui O que mais PT número 16 Acho que essa aqui Eu fiz super bruxa Aqui eu optei Por meter o louco Super bruxa Porque é muito forte Também CV13 Extremamente roubado E eu fiz com o raio Então eu fiz o padrão Aproveitei Que essa besta Tava colada na inferno Joguei o raio aqui E entrei pelo disseminador Entrei o posto Esse delta aqui Particularmente Por que eu não fiz Lalum Porque esse layout Tem o CV um pouco Mais centralizado Tá vendo que Esse daí Parecido com o outro Também é muito bem Protegido Tem duas bestas Em volta do CV Esse aqui Tá muito chato Pra conseguir pegar o CV No suicide Só que a fraqueza Desse tipo de layout É exatamente Uma variação de spam Porque você consegue Pegar o CV Entrando de qualquer posição Que é um pouco mais fácil Entendeu O CV mais na ponta Você tem que entrar Em algum posicionamento Um pouco mais Específico Entendeu E esse layout Particularmente Ele é muito aberto Eu consigo jogar um pulo No meio E abre a vila inteira Um pulo aqui Exatamente pelo fato Do cara ter feito Essa configuração De centro de vila Um pouco mais no meio Então facilita mais Pra bruxa Porque eu jogo o raio Aqui Eu entro com a bruxa Aqui eu jogo um pulo Eu abro a vila inteira E a lateral da águia Eu consigo pegar Com o rei barraca Aí a super bruxa Vindo reto Entendeu Sem dano lateral E eu neutralizando também A águia com rapidez Aí acabou a vila A super bruxa não morre Entenderam Então aqui eu fiz o básico Aqui Soltei o guardião O raio E foi um ordem Bem rápido Já saí spamando Golinho de gelo Golinho de gelo O rei Esperei o rei tancar Soltei o balãozinho Teste Quebrei Aí aqui tem uma certa doença Porque a caçadora Focou na rainha E eu fui sem veneno Aí eu tive que Improvisar Eu tive que usar O poder do guardião Cedo aqui Infelizmente Porque o lava explodiu E a caçadora Continuou em cima da rainha E a águia focou Aí eu usei o poder Do guardião Pra proteger da águia Porque senão A águia iria forçar O poder da rainha Talvez até matasse Aí eu entrei lá por cima Correi Joguei o pulo no meio Aí eu dropei A fúria E aí o super bruxo Passou o carro Passou o carro Completamente Poder da rainha Peguei E a heroína Veio lá por cima Com o yet E aí não teve muito segredo Semente foi cadenciar Aqui E já era O super bruxo Veio reto O fato de eu ter Peguei a águia Também Aí eu dei esse PT Ficou a heroína viva No final Ela ajudou A limpeza Aqui Aí eu fechei Todos os CV-13 Foram 4 ataques 4 PT Aí eu dei o meu primeiro Fake Foi em CV-14 Eu errei aqui Eu errei Para os meus heróis Eu soltei os heróis Pelo lado errado Entenderam? Aqui eu fiz Servo com clone Porque esse aqui Também tem o CV Um pouco mais centralizado Tá vendo? É um pouco mais protegido Tá vendo? Tinha o rei no CV Com uma enferma Motosinho Protegendo o suicídio No CV Então o Lalum Também era meio chato E spam Eu não gosto tanto De fazer spam Em CV-14 Tá? Não gosto tanto Eu prefiro Se eu for fazer spam É que super bruxo Em CV-13 É desequilibrado É muito forte Em CV-14 Já não é tanto Entendeu? Então eu não gosto Tanto de fazer super bruxa Principalmente em layout E anti-PT Em CV-14 Porque a chance Da feia é maior Em CV-13 Tem um pouco mais De margem para erro Se der alguma doença A super bruxa fecha Ainda porque ela é forte Aqui eu já não gosto tanto Então aqui eu fiz O drag com o servo Porque o drag Ele é extremamente forte Em CV-14 É um dos ataques Mais fortes Do CV-14 Ainda mais com o servo Tá? Então o servo Já é full Servo level 11 Agora Então eu spammei Pela águia Padrão Então eu joguei O raio aqui Minha ideia era Clonar o servo Aqui no miolo Pegar o CV E depois finalizar Vamos ver o que foi Que aconteceu aqui Joguei o raio padrão E vou entrar Dispon Eu consegui desarmar Duas bombas pretas Com esse balão Balão monstro E soltei o bonde aqui Esse ataque consiste No seguinte Você tem que segurar Bastante os heróis E blimpar rápido Com o poder guardião Protegendo o hit da águia Tá vendo? Ó Então vai chegar lá no meio Aí eu vou Abrir Fúria Clone né Aí a primeira coisa Que deu errado Foi o tornado O tornado Tá muito bem posicionado Puxou meu servo pra baixo Essa aqui foi a primeira coisa Que deu errado Aí eu tive que improvisar Uma segunda invisibilidade Aí eu não consegui pegar Tudo que eu queria pegar Eu peguei basicamente Só o CV aqui Tá E meu segundo erro Eu tenho que soltar os heróis Na lateral Que o guardião Que o guardião rodar Esse foi o erro Eu dei efei por causa disso É que faz tempo Que eu não executo Esse ataque Porque o CV 14 Esse é um ataque Que eu executava muito Só que o CV 14 Faz tempo né Então eu tomei Enferrujado Eu vi os drags Rodando pra esquerda Soltei o casal na esquerda Deve soltar No lado direito Porque o guardião Girou pra direita Entendeu? Você sempre solta o casal Na lateral Que tem mais drags E onde tá o guardião Ó A guardião veio Pra direita O casal tá sozinho Na esquerda Se eu solto o casal Pela esquerda Eu teria dado PT Não, é pela esquerda Não, pela direita Eu teria dado PT Quase certo Mesmo assim Eu ainda dei 99 Ó Eu congelei E tal Usei o poder Da heroína Aí os heróis Ficam sozinhos né Eles não protegem bem Nessa lateral aqui ó Aí a rainha ficou ali Eu usei o poder Da rainha tá Acho que o disseminador Que ficou de pé Mano, alguma coisa Ó Chegou Eu peguei ali ó Ficou um drag Junto com o guardião Eu peguei esse aqui Ah não Foi o O guardião monstro aqui Mano Pegou aquela parte Ele vai chegar Nossa Eu tinha um servo Mano Eu nem vi esse servo Eu acho que eu devo ter fechado o jogo Será que dava? Não, não Não ia fechar não Com esse servo É mesmo que o servo Não ia fechar Com o disseminador de pé Aí eu fechei com 99 Puxei até o lava lá em cima O segundo ataque é o DPT Segundo ataque é o DPT no número 8 Deixa eu ver Aí eu fiz aqui cada né Aqui eu meti aqui cada amostra Esse layout tem aqui um layout box Configuração box Que o pessoal utiliza muito Então Só que esse aqui tinha duas bestas solo Você vê o CV bem protegido aqui Entenderam? Extremamente protegido Esse stand-in-villa aqui Só que Uma das fraquezas do CV Tá bem protegido É que o bowler tem acesso Particularmente a todo A todas as bestas E as TIs da parte central Tá vendo? Um monte de bowler aqui nesse corredor Pega todas as bestas Todas as quatro Pega todas as TIs Chega até o CV Entendeu? Ele vara a vila completamente Aqui Então eu mandei aqui Cada amostra Aqui Entenderam? Porque essa aqui Tava chata pra fazer lalo Pegar o CV Nesse Nesse layout Aqui tava uma Uma doença completa Tá? E também drag Com o servo Também tava ruim Porque tinha o rei Nessa lateral Junto com duas bestas solo Se eu fosse fazer drag Com o servo O casal teria que ser Da seis pra direito O casal teria que passar Pela lateral Só que aí vai lidar Com duas bestas solo E com o rei ainda Então o casal Iria basicamente Desaparecer aqui Se eu fosse fazer algum hit Teria que ser algum blizzard Alguma coisa assim Mas eu não gosto de blizzard Entendeu? Talvez jogar um blimp Com o super magro Aqui na águia Pegar o centro do layout E tal Eu preferi fazer A quicada Eu iria Fazer a quicada Com o tronco Aqui mano Se liga Ia Rasgar o layout No meio Aqui mano O tronco Então é isso Aí eu fiz um Ordeoc Pegando a rainha Aqui nessa ponta Aqui a rainha Tava muito exposta Nesse layout Aí eu queria pegar Até o disseminador Acabou que o guardião Abriu Tive que gastar Duas fúrias aqui O guardião abriu Para a direita Ele veio para o canhão Não veio para o disseminador Aí eu tive que improvisar Uma outra fúria Então eu gastei bastante Aqui mas eu consegui Pegar o que eu queria pegar Porque eu precisava Direcionar essa ponta Aqui tá Para quebrar esse dano lateral Aí eu saí mandando Aqui cada O bonde veio Quebrei Soltei o golem O golem é bom Porque ele tanca a besta Quando tem besta O golem é bom Aí soltei o rei Lá no outro lado Soltei uma titã elétrica Para ajudar a matar o castelo Porque o castelo Era dano Esse foi um dos outros motivos Que me levou a fazer Superbowler O fato do castelo Ser dano E fazer superbowler E não fazer drag Tá vendo Era superbalão Com supercervo Aí ainda mais Eu tendo uma titã elétrica Eu iria passar o carro Nesse tipo de De hit E nesse tipo de hit Você solta a heroína rápido Você tem que limpar A lateral Ao mesmo tempo Que o bowler estiver limpando O meio Você não segura a heroína É diferentemente De uma variação Por exemplo Com superbruxa Alguma coisa assim Guarda a heroína Mais para o final Aqui a heroína rápido Para manter o bowler No meio Ó Então entra todo mundo junto Aí eu varei o leote Completamente Aí passei o carro Aí eu dei Esse PTzinho Usei o poder Deuína rápido Para agilizar Porque o tempo Do ataque Ficou meio puxado Aí eu PTzinho Agora vamos para CV15 CV15 Dei dois PT também Eu fechei a quatro E a cinco Essa quatro Eu dei o PT monstro Mano Essa aqui foi o conhecimento Entendeu Essa aqui eu dei o PT monstro Fiz um Zap Laloon O Zap Laloon Está bem forte Nesse meta Quando você pega Disseminador e veneno Eu estou vendo Muitos PT's assim Então Meta de CV15 É CV protegido Você não suicida o CV Pega o CV de boa Todo mundo protege o CV Então é Esse tipo de layout Que é o layout Que o pessoal Chama de layout Diamond Que é uma configuração Que você vê um pouco Mais exposto E simétrico Aí tem o box Que é CV mais exposto E também simétrico E tem a ring base Que é o CV no meio Esse aqui é o layout Diamond Não chega a ser o box Que está vendo Que ele é um pouco Mais aberto As configurações Assim Só que Uma das fraquezas Desse layout É o que? Que não tem besta Na parte superior Não tem besta Aqui as 12 Não tendo besta Eu sabia que um suicide As 12 Iria limpar até a águia Eu queria fazer um suicide Simples Com rei heroína Pegando até a águia Porque as 4 bestas Estão aqui embaixo O castelo está Basicamente Todo o dano da vida Está concentrado aqui embaixo Concorda comigo? Então o que eu fiz? Joguei o raio Pegando o Disseminador E depois a minha ideia E essa base Se eu não me engano Tinha 3 golem de gelo Também Fui até sem veneno Que é o padrão Todo mundo botando 3 golem de gelo Com arqueira Então fiz um suicide Básico lá por cima Eu até levei Eu levei muito mais Coisa que eu imaginava Que eu iria levar Peguei até os 2 dispersores Eu cheguei a pegar Até a heroína Então eu joguei o raio Safe E aqui foi rei Entrando lá por cima Com a rainha Afunilando Limpando a parte de fora Para a rainha chegar A pegar até a rainha E o cara aqui embaixo Quebrei Eu dropei com 2 lava Só porque eu iria Pegar 1, 2, 3 áreas Na minha entrada Iria ter só 1 área Para dropar Aí peguei o rei Eu até fiz uma outra Quebra ali Ali na ATI A rainha vai descer Aqui E como eu não tenho Castelo e não tem Besta O meu sui chegou O meu sui pegou A vida inteira Eu cheguei a pegar Eu cheguei a pegar A heroína do cara Peguei o mago Estou pegando Essa ponta Que eu cheguei a pegar A torre arqueiro Aí eu aproveitei E usei o poder guardião O poder guardião Não O poder da heroína Para pegar o dispersor Peguei os 2 dispersores E cheguei até A atirar o castelo E eu desarmei a fúria A heroína Desarmou a fúria Deu tudo certo Aqui Nossa Esse aqui foi perfeito Aí eu Dropei com blimp No CV e fúria Que é o que tem que fazer Nesse meta também Não tem muito como inventar Alguma outra coisa Blimp no CV e fúria Porque tentar pegar o CV No próprio drop É É uma loucura completa Se você blimpar com fúria Você pega o CV Antes do balão chegar Daí o balão não toma Dando do veneno Aí eu fui dropando Aqui por baixo Lava Safe Congelei E aí acabou a vila Mano Eu passei o carro Completamente Nesse layout Mano Ó Sobrou 500 trilhões Nossa Aqui sobrou todos os balões Sobrou 3 caçador Porque eu não imaginava Que eu iria pegar a heroína Na minha própria entrada E dei um PT top Nessa vila aí Mano E agora Eu dei esse PT aqui também De zap Com titã elétrica Outro Esse aqui também É um layout Que você vê no meio Não chega a ser uma ring base É mais uma Uma diamond também Porque percebo Que não tem aquele anel De defesas Em volta do CV Esse aqui é Um layout padrão Que você vê no meio O que eu fiz aqui Eu joguei zap Pegando monólito Com besta Que é muito forte Pegar monólito Com besta Pra você criar O afunilamento Que o monólito É a defesa mais forte Do CV 15 Extremamente roubado Junto com as duas De feitiço Então a minha ideia Era pegar esse aqui Pegar esses dois Criar um afunilamento Fazer um hard walk Simples Pegando a águia E entrar com tinta elétrica Pro meio da vila Inclusive eu não levei Nem pulo Porque o miolo Do layout Era tudo aberto Essa é uma das fraquezas Desse tipo de layout Entendeu? Porque o centro Do layout Geralmente é Completamente aberto Aí você consegue Entrar Sem o pulo Isso que faz Uma boa diferença Dos layouts comuns Então Ele é extremamente chato Pra fazer Configuração de Lalu Esse Esse eu talvez Até poderia ter feito Também Um Zap Lalu Porque esse aqui Eu pego dispersor Disseminador E Veneno Só que esse aqui Eu achei um pouco Mais complicado De fazer um direcionamento Pra drop Mas talvez Uma variação De Lalu Poderia ser Que funcionasse Também Suicidando Pegando a águia Pegando um herói Mas eu teria que pegar Uma inferno Também Eu achei O zap Com tinta elétrica Mais fácil Até porque Tinha muito valor Pro raio Pegando ali Porque o raio Além de ter valor Que pegava O monólito E a besta Ele afunilava Perfeitamente A lateral inteira Tá vendo Então Usei o guardião Peguei a águia E agora eu vou entrar Eu esqueci de levar Caçadora nesse ataque Quando eu vi o rei aqui Eu só Lembrei Da caçadora Quando eu soltei Aqui em cima do rei Soltei o rei lá em cima Rápido Pra afunilar Junto com o bruxa Muito importante A bruxa na lateral Extremamente importante Aí a tinta elétrica Vem vindo E eu quebrei Lá no meio A minha ideia Era fazer duas quebras Eu imaginei que talvez Eu conseguisse quebrar No CV Mas o CV era aberto Aí o segundo QM foi ali Naquele muro doença E outra coisa Que fez Eu atacar essa base Com tinta elétrica Foi o fato De eu saber Que o castelo Era lava Tá vendo Que o lava Pup desapareceu O outro Tinha três golem de gelo Com cinco arqueiras Esse tinha lava O fato De esse castelo Ser lava Fez Eu fazer titã elétrica E não Lalum Porque a titã elétrica Desaparece com o castelo Tá Então E lava e caçadora Eu teria que matar a caçadora No drop Aí o bonde veio aqui Pela esquerda Ó E aí já era Acabou que eu passei o carro Aqui Usei o poder Da heroína E consegui ainda Fechar dois CV15 Nessa guerra Ó Top Nível extremo Então tá aí Comentando os ataques Meus pra vocês Não é sempre Que eu tenho oportunidade Mas as guerras mistas Estão voltando As guerras mistas Estão voltando Aqui no PTZeros Jogamos duas já Jogamos contra o Sempirians E contra o Warheads E agora De pouco em pouco Voltando a providenciar Os conteúdos De centro de vila variado E é isso daí Também trazer bastante Vídeo pra membro Pra fortalecer Pessoal Estou sempre postando Vídeo pra membros E é isso daí Vou finalizar o vídeo Por aqui Só lembrando Pessoal Quem quiser me acompanhar No Brasil Tardos do Clash Mini Deixar o link aqui em cima Você pode escrever No meu canal secundário Pra dar aquela fortalecida Também meu código Meu código marinal Você pode ativar aqui na loja Isso é uma coisa Que me ajuda bastante E se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E é isso Seus perguntas Sem gostar desse vídeo E abraço aí galera